Apoio pra inverter a foto, tá bom? Não toque na bola, menino, não toque na bola Joga no grande, isso Alain, boa Alain Não perderam muito, não toque na bola Não toque, isso Começou Ele é? Ele é? Alain Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai lá, Alain É livre, é livre Não, 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 não Não, 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 não É esse aí que perguntou, hein, Luís Pedrão Descanso aqui Pessoal 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 Pisou, pisou Me marcou Corta o azul aqui, fica, vindo comigo Nove para quatro, nove para quatro Vem, tá, tudo aqui na bola Tudo aqui na bola Vamos em menos Pessoal, organiza para mim o apoio branco, um azul, um branco, um azul, um branco, um azul, um branco, um azul Vai ter que ficar um em casa, um aqui, um azul branco, um azul branco, um azul branco Entenderam? Agora ao invés de ser nove para quatro, são dez para cinco Um, dois, três, quatro, cinco, entenderam? Dez contra cinco, é um novo Ocupo o espaço, aqui dentro livre, apoio e só que não volta Vai dar, vai no chão Um toque Certa a paz, Pedro, certa a paz Ei, ei Isso, boa Boa, boa Ei, ei, Luiz, Luiz Pode dar, pode dar Eu tô, eu tô Luiz, Luiz, Luiz Boa, Luizinho Luiz Vai, vai, que vai Ai, 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 ai Ai, vai, vai, vai Vem, vai, vai Boa, boa Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Boa, mano Boa, Xau Ei, vira Boa Boa, Luiz, vai, vai, vai Vai, 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 vai Isso, Laura Luiz, vai, perdeu o boto Vai, de outro boto Vai, vai Vamos Calma! 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 Combina! Batejão! 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 Boa! Vira o jogo! Vira o jogo! Vira o jogo! Calma! Vira o jogo! Boa! Vai! Boa! Boa! Vamos! Boa! Isso, Luiz! Boa! Batejão! 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 Boa, Luiz! Boa, Luiz!